A CIDADE NO BRASIL Fantásticos Mágicos Exceto a Mirabel Mirabel, entrega! Eu te dei o super especial, já que você é a única criança madrigal sem nenhum dom. Eu chamo de especial dos não especiais, já que você não tem dom nenhum. Ah, que graça. O Disney apresenta uma nova aventura. Com a música de Lin-Manuel Miranda. Encanto Com dom ou sem dom, eu sou muito especial, que nem o resto da minha família. Quem quer mais rosa? Beleza, galera. Onde eu deixo a carroça? O seu dom não é não admitir a realidade? Em 2021. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma